Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só essa pergunta para o cirurgião plástico, Dr. Saulo. É verdade que a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, pode depois ressecar os olhos e apresentar uma certa ardência? Já ouvi alguns relatos. Por que isso acontece? Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. A blefaroplastia, ela consiste na retirada do excesso de pele da pálpebra superior e inferior. Ela geralmente são feita de forma conjunta, certo? E ela também tem o objetivo do tratamento das bolsas adiposas que fazem o acolchoamento do globo ocular dentro da cavidade orbitária. A respeito do ressecamento dos olhos, ele tem casos que não são raros, é até frequente isso no pós-operatório, logo no pós-operatório imediato. E essa queixa, ela geralmente ocorre porque existe uma flacidez na lamela inferior da fenda pálpebral. Existe uma drenagem da lágrima que é produzida no canto lateral dos olhos, ela é produzida no canto lateral e ela drena para dentro da narina. Então, se houver uma alteração nessa íntima posicionamento da esclera com a córnea, existe aí a possibilidade de uma não lubrificação adequada. E isso que promove esse olho seco. Obrigado, Maíta. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Obrigada, doutor Saulo. Um grande abraço. E olha só, tártaro, né? Para quem tem tártaro, o que é tártaro? Como podemos tratar e como prevenir? Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. Tártaro é o estágio seguinte da gengivite. É a consequência, é a calcificação do acúmulo da placa bacteriana. A placa bacteriana ou biofilme, no estágio inicial, é uma massa amolecida que pode ser removida facilmente com escovação, com uma higienização regular de qualidade. Entretanto, quando essa higienização é negligenciada, quando ela não pode ser realizada ou quando ela é realizada com deficiência, forma-se o biofilme. Não se removendo o biofilme, ele vai acumular matéria inorgânica e, por consequência, ficar duro, que é o que a gente chama de calcificação. O tártaro, portanto, uma vez instalado, ele não consegue, a pessoa não consegue fazer a remoção por si mesmo, com os hábitos de higienização caseiros, domésticos. A pessoa deve procurar um profissional especialista para realizar o tratamento adequado, quase sempre a uma raspagem, podendo avançar para uma cirurgia periodontal, para procedimentos mais específicos para a remoção do tártaro. E também a pessoa que usa a prótese mal adaptada, a pessoa que usa a prótese sobre implante. Algumas deficiências no perfil, na anatomia das restaurações, podem favorecer o acúmulo do biofilme, que, por consequência, também se transformará tardiamente em tártaro. Mas, independente de qual seja a causa, o tratamento, ele é em ambiente ambulatorial, é no consultório, com um especialista, iniciando-se primeiramente com uma raspagem e seguindo a realização de outros procedimentos com vistas à solução. Razão pela qual, para evitar a formação de tártaro, a pessoa deve efetivamente se dedicar diariamente de duas a três escovações muito bem realizadas, com dois minutos em média, removendo o biofilme e evitando assim o acúmulo tardio e a formação de tártaro, que gera prejuízo à gengiva, podendo elevar a perda do dente. Obrigado, Maito. Espero ter respondido à dúvida e até uma próxima oportunidade.